Tá na hora dele, GF Musical, parte 1. Olha só, gente, há 5 anos atrás, a Brina Cárpita lançava seu terceiro álbum de estúdio, o Singular Act 1. Quais são suas músicas favoritas, hein? Deixa eu ver aqui as músicas pra mim lembrar. Ah, tem Sussumi, eu amo Sussumi, acho que é a minha favorita do álbum. Tem várias aqui que são bem legais, é o Monster Love também, que é aquele clipe bem legal, não é uma coisa meio cupido. Enfim, gostei. É só, gente, Sabrina Cárpita anunciou, tá, gente, seu primeiro EP de Natal, Footcrake, que será lançado no dia 17 de novembro, tá, gente? Daí vai ter Nonsense Christmas, um remix de Nonsense e outras faixas bem legais aí. Enfim, gente, eu acho, será que aquele clipe preto e branco que a gente pensou que seria de feature é pra alguma música desse álbum? Ou possa ser até que não seja? Pra mim ainda eu continuo achando que é um clipe de feature descartado, mas eu acho que talvez seja um projeto pra esse álbum aí, gente, que ela gravou, não sei, a gente não sabe, mas eu acho que naquela época não era uma época natalina, eu acho que ela aproveitaria a época da agora pra gravar. Mas enfim, o que vocês acham? Eu acho que, será que vai ter single pra esse, acho que deveria ter, né? Acho que por mais que um EP, e EP tem single, é verdade, acho que vai ter, acho que vem alguma coisa aí, viu, gente? Porque EP tem single, dá pra você trabalhar de uma, duas faixas, então talvez a Sabrina lance aí. Sabe o que seria legal se a Sabrina fizesse e lançasse, já que é um EP, é um álbum curto, acho que vai ser um álbum de uns vinte e poucos minutos, talvez, bem curtinho, poderiam pegar essas faixas e gravar creeps caseiros pra elas, pra promover. Acho que seria interessante. Eu faria isso se lançasse um EP. Eu lançaria creep pra todos os... Seria tipo um EP audiovisual. Não sei se vocês curtiram a ideia. Tipo assim, Fanta, eu lançaria vários creeps. É, menina, porque EP também não precisa, é uma coisa simples. Não precisa você fazer um creep super, tipo, até com uma câmera no celular mesmo, você faz, tipo, a Sabrina perdeu a oportunidade de fazer ano passado, enquanto o nonsense tava estourando, um creep pra nonsense Christmas, que acho que é uma música bem legal, ela é bem sexual, mas faz trocadilhos com elementos natalinos. Muita gente, talvez, até ache melhor que nonsense. Ai, eu ainda não ouvi essa música, mas eu já senti que ela é melhor que nonsense. Ai, vai escutar pra tu vir, vai. Olha só, gente, pro terror de alguns haters aí, é, nonsense, ultrapassou a marca de 500 milhões de reproduções no Spotify. Essa é a primeira música solo da Sabrina a conseguir esse feito, e a segunda em geral. Eu acho que aquela My Way, alguma coisa assim, é a primeira, né? Enfim, gente, nonsense foi e continua sendo um fenômeno, né? Uma música que ela fez sem a menor intenção de colocar no álbum, acabou colocando, estourou. Eu acho que a carreira da Sabrina tá sendo muito comentada, né? A gente tá vendo cada vez mais ela ganhando o espaço que ela merece ganhar, porque ela é uma artista incrível. Graças a nonsense, e graças ao álbum Em Meios I Can't Sending, que eu acho que fez com que ela caputasse. Porque, pra quem não sabe, a Sabrina era uma ilha. Poucas pessoas conheciam o trabalho dela. Principalmente as pessoas que, como eu, vocês, talvez, acompanhavam ela no Disney Channel, com a série Garota Que Conhece o Mundo, né? Ela começou naquela série lá. Você lembra? Passava no Disney... Acho que até passa hoje em dia, não sei, né? Ela fez aquela série da Disney Channel. Aí ela estourou depois, né? Com algumas outras coisinhas lá. Com o Singular Act 1 e Act 2. Sussumi também, que foi a música dela que deu uma certa estouradinha. Não foi muito. Aí ela veio com esse álbum. Esse álbum, nos primeiros singles, não foi tão bem assim, né? Foi mais ou menos, mais ou menos. Como todos os outros lançamentos da Sabrina. Ela lançou Skin, ela lançou Speak Jimping, ela lançou Fast Times, ela lançou Be Caused Like a Boy. E a era tava ali, ó. Tipo assim, a era tava lá, indo bem, só que não tava estourada. Lançou Nonsense como single, captou a carreira dela. Então esse ano a gente viu falar muito da Sabrina por conta de Nonsense. E também agora com o feature, né, bombando. E ela ganhando ainda mais investimento da gravadora. E as pessoas conhecendo mais quem é Sabrina por causa da Taylor colocando ela nas shows da The Era's 2. A gente vai ver que a Sabrina cada vez mais vai ganhar. Mas eu acho que o próximo passo pra carreira da Sabrina seria interessante se ela saísse da gravadora que ela tá. Porque eu acho que a Island, por mais que seja uma gravadora legal pra ela, porque dá tudo de forma criacional pra ela, faz ela fazer o que ela quer, ela lançar o que ela quer, sabe? Eles investem um pouco na Sabrina. Eu acho que o problema não tá na gravadora ser pequena, como as pessoas apontam tanto. Acho que o problema da Island tá no sentido delas não... Quando eu falo elas, é no sentido de várias outras meninas e meninos, eles também, meninos também que tão lá na Island, que eu sinto que eles não investem tanto. Sabe? Tipo, Demi Lovato também tá na mesma gravadora da Sabrina. Então, tem uns meninos assim que tão lá, umas meninas que tão lá, tem outros artistas, que a gente não vê eles lançando muita coisa. Tipo, por mais que a Demi Lovato seja uma artista conhecida, os últimos lançamentos dela meio que deu uma frappada. Tipo, esse álbum de rock dela, deu uma frappada. O Shawn Mendes, há tempo que a galera não comenta. A Sabrina talvez seja um nome mais forte da Island no atual momento e eles não investem tanto. Então, eles precisam investir na Sabrina. Precisam investir. Eu acho que no próximo álbum dela, de estúdio, que vai vir ano que vem, eles precisam investir. Precisa botar grana. Porque ela tá trazendo muito... Sabe, eu acho que a impressão que eu tenho, pra terminar a notícia, é que ela tá ficando maior que a gravadora. E aí entra um problema, talvez. Não pra gravadora, mas sim pra própria Sabrina. Porque como é que ela vai ficar gigante, que ela tá crescendo cada vez mais, numa gravadora pequena? Que não apoia tanto ela no sentido global. Que ela precisou se unir à Universal pra poder ter essa distribuição global. Então, eu preciso ter uma gravadora maior. Mas uma gravadora maior, não em parceria, mas sim uma gravadora maior de forma integral. Então, talvez ela poderia ir pra Universal. A gente não sabe. Eu acho que ela precisa de uma gravadora que comporte o talento dela. Porque daqui a pouco, a menina tá se tornando uma diva pop dentro de uma gravadora minúscula, que é a Island. Enfim, fora, mas pra mim, o que mais incomoda na Island, gente, é o time pra lançar as coisas. Tipo, tudo bem que ela esperou lançar o clipe de feature no Halloween, pra lançar todo aquele... Aquele clipe meio dark, sabe? Mas tipo, tudo bem. Ai, a gente agora entendeu porque demorou. Mas tipo, poderia ter vindo um pouco antes, né? No início de outubro, alguma outra coisa. Então, acredito eu que tipo, cara, se não tivesse pelo menos o clipe, pelo menos, sei lá, um visualizer, alguma coisa, pra dar uma aquecida. Tipo, eles demoram muito no time. E isso é ruim. Hoje em dia, gente, música é assim. Você escuta uma música, tá fazendo sucesso. Se a gravadora não investir, se o artista não ficar lá dando uma dionita todo dia forçando as pessoas a ouvirem aquilo, a música vai ser ultrapassada por uma outra que o público tá mais afim, que tá tendo mais investimento da gravadora, do artista. Então, por favor, se você é de gravadora, tanto do Brasil, tanto do Internationation, tá fazendo sucesso, investe logo como single. Ah, mas tô terminando. Não importa, bota como single bônus, mas investe como single. Porque precisa, o artista que cresce na vida, e a pessoa que cresce na vida, ela tem que ter o timing. Ela tem que ser bem anita. Tá fazendo sucesso, não importa. O que tá fazendo? Lança. Tá fazendo? Lança. Lança. Lança, agora. Você viu que a Anitta aí botou mil vezes um pouquinho, a galera gostou, ela já lançou logo como quarto single. Ia ser grip. Mas aí ela andeou grip e lançou mil vezes. Tá certíssima. Tem que surfar no que tá fazendo sucesso. Pessoas que crescem na vida, elas têm que aproveitar a oportunidade. Apareceu uma oportunidade? Analisa ali. Você quer? Quer realmente? Vai lá. E brilha. Acho que ela tá ficando muito maior que a gravadora, e isso vai ser um problema. Pra Sabrina agora, não. Mas daqui a uns anos, vocês vão olhar e falar bem que o fã falava que ela tá muito grande pra uma gravadora. Gente, a Islândia é uma gravadora desse tamanho. É realmente uma ilha. É um troço desse tamanho. Enfim, eles precisam de mais coisa pra crescer. Quem sabe daqui pra lá ele não torna até uma gravadora melhor. Mas eu acho que pra Sabrina seria melhor uma Universal, uma Republic... A Republic Records, acho que é perfeita pra ela. A gravadora da Ariana, eu acho perfeita. Tem os melhores artistas hoje em dia. Eu acho que seria melhor pra ela se ela fosse pra lá. Mas como é uma gravadora que tem esse lance do Scott, talvez por ela ser próxima da Taylor, ela não queira, né? Aí tem outra... Eu não sei qual é a gravadora da Taylor, mas enfim. Tem toda uma questão aí, gente. Mas talvez, porque a Sabrina é próxima da Taylor. Mas eu acho que não importa. Pode ser a Universal, pode ser a Sony, pode ser a da Taylor, pode ser qualquer outra pessoa. Mas uma gravadora que seja maior. Porque ela tá ficando muito maior pra uma gravadora minúscula. E isso, com o tempo, vai sufocar o trabalho dela. Infelizmente, se ela não se tocar. E olha só, gente. Como eu sei que vocês são curiosos aí sobre o álbum da Sabrina, após Não Sense, tá, gente? Bater aí 500 milhões, se você é a música mais reproduzida da Sabrina, do álbum e meio Zaked Sending. E a segunda da carreira vai bater 1 bilhão, hein, claro. Pro teu ranço. Ai, foi a pior que eu acho que vai bater mesmo. Já tá em 500, né? Pra 1 milhão. 1 bilhão, né? É 1 bilhão, é daqui pra ali. Ó, Não Sense tá com 500 milhões. Feature tá indo pra 100. Ai, fã, vou fazer a lei da tração aqui, fã. Não, o contrário é pra bater No Sense. Bater eu acho difícil, mas se aproximar com o tempo, quem sabe? Tá com 95.3. É... Becausa Like a Boy tá com 92. E Meio Zaked Sending, tá, gente? Que é uma música que dá título ao álbum, tá? É um interlúdio, praticamente. Tá com 60 milhões. Vícius, tá? Tá com 53 milhões. Fast Times, minha queridinha, tá com 42. Head of Mine, outra queridinha minha, 40 milhões. Speak Jimping, tá com 38 milhões. Are The Over, que merecia mais investimento, que é uma música muito boa. Ben Coulter, Ben Taylor, 28.4 milhões. E Tornei no Warnings, que até hoje os fãs não suportam, né? A notícia que não tem um creepy. Porque, nossa... Nossa, aqui tem umas músicas muito boas. Eu acho que algumas aqui mereciam até ter sido single. No Sense, eu gostava ou não. Foi um single muito bom. E é um single muito bom pra Sabrina, né? Fez todo mundo conhecer a Sabrina, literalmente, né? Que poucas pessoas conheciam. Feature, também tá sendo uma música muito boa. Because I Like a Boy, é uma balada muito boa. Acho que todas essas três aqui, acho que foram ótimas escolhas de single. Em meio a Zachary Sandy, que é a música que eu falei que é uma interlude. Ela é uma interlude, né? É uma música curta, mas é uma música muito boa. Ela fala sobre relações aí conturbadas com a família, né? No caso da Sabrina com o pai. Vícius, é um rockzinho bem... Avila Vim, que eu acho bem legalzinha. Eu não sei se Vícius na Minha Mão seria single. Mas, tipo, eu acho que é uma música que é muito legal. Fast Times, eu amo. Inclusive, merecia mais reconhecimento. Fast Times é muito Britney Spears, gente. Se você gosta da Britney, você vai amar Fast Times. É um Toxic dos anos 2020, tá, gente? Da década da merda, eu dizendo. Head of Mine é outra. Gente, Head of Mine é um negócio que eu não entendo até hoje como é que essa música não é single. Dá vontade, deu. Olha, dá vontade, deu. Olha, eu vou falar o que eu tô com vontade de fazer aqui. Mas dá vontade de você ir lá na Islândia e falar assim, ó. Pá, pá. Dá uma de farinha. Chegar lá já com arma. Porque é um absurdo o Head of Mine não ser single. Head of Mine é perfeita. É lendária. É maravilhosa. Eu sempre vou defender essa música. Skip Dimp, que foi single. E eu não entendo até hoje o porquê. Porque Speak Dimp é uma música que eu não faria de single. Não. Gente, o Creep é lindo. Talvez seja um dos mais lindos da carreira. Mas, tipo, é uma música que não é comercial, cara. Não é. Outer The Over, eu acho incrível. É outra que eu acho que, assim como Head of Mine e Tornado Warnes, que eu vou falar já já, poderia ter sido single. Eu acho que... Nossa, Vicious também é uma música muito boa. Vicious é muito legal. Principalmente a parte final da ponte. Mas, cara, Outer The Over é um country tão gostoso. Ele é muito legal. Sabe? Tornado Warnes, cara. Tornado Warnes é uma balada também perfeita. Eu acho que se tivesse lançado Pecaus é Like a Boy, eu vejo Skip Dimp como primeiro single. Depois ela vem como segundo single. Tornado Warnes. Terceiro single. Ela poderia começar ali uma coisa diferente. Ela poderia até ter lançado Skip Dimp, mas talvez ali como terceiro single, uma coisa assim, mais tipo, pra fazer uma transição. Porque Becaus é Like a Boy e Tornado Warnes é a própria depressão. Então ela poderia vir com Spink Dimp, uma coisa calma, serena. Aí depois vir com Fast Times. Depois vir com Nonsense. Depois vir com Head of Mine. E finalizar a era com Feature. Gente, pelo amor de Deus. Seria uma era perfeita. Eu acho que de todos esses singles aí, o que eu menos gosto um pouco, né, seria Spink Dimp. Talvez eu trocava ela por Vícius, ou por Bidio Hanna, ou por Outer The Over, ou por... Eu amo a música da Sabrina que eu vejo ninguém falando, não tá nem na lista, que chama The Cody. The Cody é incrível. É incrível. Outra também que poderia ser single, mas essa aí por ser lançada no Deluxe e o single do Deluxe foi Feature, não vai ser single, poderia ser single também. Foi Opposite, que é uma música que ela lançou, que é uma música linda. Até que eu tô lá no show, Eduardo vai ir pra ela, você não vai ver. Opposite é maravilhosa. É incrível aquela música. Eu acho que daria um clipe, tipo assim, tipo, ela se vendo no espelho, mas não sendo ela, tipo, sendo uma outra pessoa ali. Tipo, eu imagino um clipe... Não tem isso de Burkard, de Goffinambor, que a Ariana fica se espelhando naquela menina, sendo que não é ela, mas ela quer ser aquela menina. Mais ou menos é isso que eu acho que a Selena poderia fazer nesse clipe. Tipo... Parecido com o Deja Vu da Olivia, tipo assim, imagino ela numa cena de jantar. Tipo, ao mesmo tempo que é ela jantando, não é ela, é uma outra pessoa. E, tipo, fica toda hora trocando, sabe, atentado? Tipo, a cena com ela e a cena com essa outra pessoa. É. E depois deixa só a cena com aquela pessoa, mostrando que ela não pertence àquele lugar. Que mesmo ela tentando estar no lugar, não tá agradando. Aí pode ser que mostre ela no jantar. Aí quando tá ela jantando com aquele homem, o homem fica assim, meio arisco. E quando tá a outra pessoa, né, ele já fica mais solto, conversador. Ou então, tipo, a música Oposite fala de oposição. Ou seja, é como se ela estivesse usurpando o lugar de uma pessoa. A música fala muito sobre isso. Sobre você tá no lugar de alguém que não era pra você tá. Sabe quando você entra numa relação com uma pessoa, que você sente que aquela pessoa quer outra pessoa ali no seu lugar? É mais ou menos isso que ela tá falando. Eu acho uma música linda. Acho que daria um clipe muito bonito também. Mas já que ela lançou feature como single, deixa a Oposite lá quieta. Mas se ela não lançasse, se não fosse uma música muito boa, acho que poderia ser uma opção pra terminar a era ou então ali. Quem sabe? A gente não sabe. A era tá viva ainda. Quero saber de vocês. O que vocês querem, tá, gente, né? Qual música dessa aqui você quer que vire single? Por mim, Tornei do Orniz não vai virar mais. Eu já enterrei no caixão. Mas Head of Mine ainda tô segurando uma vela que eu acho que pode estourar o TikTok aí. Pelo menos Head of Mine, Sabrina. Não termina com feature, não. Por favor. Por favor, mulher. Faça Head of Mine. Que até minha mãe gosta dessa música. Pra minha mãe gostar de uma música é porque a música é boa. Porque minha mãe, viu, escutando o mesmo monte de música, minha mãe não para pra ouvir. Mas quando minha mãe para pra ouvir é porque a música é boa. Por favor. Mulher. Tem aquele bebê da vela de mulher. Por favor, libera. Mulher. Cadê o Creep de Head of Mine? Gente, sério. É uma música tão boa. Me dá uma raiva porque eu não posso botar o áudio aqui. Porque se eu botasse o áudio aqui, depois todo mundo ia falar. Pior que é música boa mesmo, velho. É muito boa, gente. Vocês vão ver na da era sua aí. Vocês vão ver. É muito boa a Head of Mine. Aí depois vocês vão ouvir quem falar. Ai, fanpioca é boa mesmo. É muito boa. Surra, nonsense? Não. Mas é muito boa. É o gravador da Face da Terra, né, gente? Como eu tava falando. A Island Records não levou nenhuma indicação ao Grammy do ano que vem. Sendo que ela tem Demi Lovato, tem Sabrina, tem Shawn Mendes, tem Jonas Brothers. Mas, ó. Ela não indicou ninguém. Legal, né? Pelo menos a Sabrina, né, gente? A Sabrina poderia ganhar um... Sei lá. Como eu tava falando que ela tava aí sendo cogitada. Ela poderia, né, gente? Sei lá. Tipo. Um investimento em um artista revelação. Patética essa gravadora, né, gente? Hum. Gente, coitada, gente. A Lana Del Rey revelou que não sabia que os artistas precisam submeter os seus trabalhos para ser indicado ao Grammy. Eu também não sabia. Então, Lana, bate aqui. Você não sabia, não, fan? Eu não sabia. Eu pensava que era a academia que fazia as indicações. Então, em Oscar também deve ser a mesma coisa. Ou não? Não, em Oscar eu acho que é a academia que indica. Ou pega uma indicação. Eu não sei como é que funciona, gente. Gente, sou ignorante nesse ponto aí. Mas, enfim, eu quero saber de vocês, né? Vocês acham que ela deveria submeter alguma música, gente, da Lana? Vocês acham que deveria ser indicada para o Grammy do ano que vem? Caso ela pudesse indicar. Ela lançou o álbum esse ano, ano passado? Eu não me lembro. Eu não acompanho a Lana Del Rey, não, gente. Gosto dela? Gosto. Eu acho ela muito doce. Mas eu não acompanho, não. Engraçado. Ela é uma pessoa doce. Mas ela faz umas músicas tão depressivas. Sabe aquele meme da Clara Boneca de Vai da Fé? Ai, o Rafa é um gatinho. Mas a oposta coisa deprê é a Lana Del Rey. Ela é fofinha. Ela é gentil. Ela é bonitinha. Ela é acessível. Só que ela só grava a música triste. A vida dela aqui se resume a uma depressão. Seguindo as músicas dela. Acho que a única música dela que eu sinto que ela tá um pouco mais feliz é Don Calme. Eu ouvi recentemente, sabe o que foi? Eu ouvi a versão dela de Brunca de Girlfriend & Body. Ela segurando o celular assim e lendo a música, né? Gente... Combinou com a voz dela, né? Uma versão assim mais arcústica, mais sexy, dark. Quem sabe, né? Valeu a pena dela e ela na época ter feito o remix de Brunca de Girlfriend & Body. Essa música com o nome complicado, né? Tentado. Foi single, então ela poderia ter lançado um remix depois. Não precisava nem promover naquela hora que tava ali, né? O estouro. Igual o João fez aí depois com o Idiota, que lançou um remix aí com a Dana Paola totalmente em espanhol. Dá pra lançar remix depois. Enfim, meus amores, o que vocês acham aí? Vocês também não sabiam desse detalhe? Eu não sabia. Então eu e Lana estamos no mesmo barco. Eu não sabia que tinha que submeter. Se eu fosse uma artista, eu ia perder a dedicação do Grammy. Olha só, gente. Honeymoon Avenue, Live from London, não foi indicada na categoria Best Pop or Solo Performance do Grammy. Deveria. Porque de todas essas performances que a Ariana fez, né? Essas seis performances, né? Honeymoon Avenue, Baby Eye, Daydreamy, Highchair... É... Peraí. Peraí, porque eu acho que eu pulei alguma. Tattoo Hot e The Way, eu acho que é a mais cuidadosa dela. Honeymoon Avenue é uma música que é muito boa, né? Me arrependo de ter botado ela e Everytime naquela lista de músicas da Ariana que são boas, mas que não mereciam ser sim. Mas era a minha opinião de início de ano. Enfim, gente. Eu acho assim que Honeymoon Avenue, inclusive se você olhar mesmo, todas essas performances é a que quase tem 10 milhões de visualizações. O público abraçou muito essa música. Talvez se fosse um álbum novo da Ariana, talvez seja até um possível single. Se ela tivesse lançado esse álbum hoje. Enfim, eu acho, tá gente? Que poderia ter sido indicada, né? Porque às vezes a Taylor é indicada com regravação. E por que a Ariana não pode ser indicada com uma regravação também? Enfim. Quero saber de vocês. Vocês acham que Honeymoon Avenue Live from London deveria ter sido indicada? Deveria. Eu acho que a Ariana, gente, fez... Por exemplo, a Ariana deveria ter sido indicada, na minha opinião, por duas músicas. Por essa e por Die For You Remix. Porque tudo bem que Die For You Remix nem parece que... A gente até já esqueceu essa música, né? Aí eu não. Sabe o que eu queria dizer isso? Ai, fã, eu não esqueci não. Porque... Ai, fã, eu amo essa música, fã. Como é que tem The Week de Ariana e não tem... Pelo menos... Fã até Off The Table foi indicada, fã. Pelo amor de Deus, fã. Pelo amor de Deus. Ariana, fã. Ai, fã, agora que a mulher tá ativa, que a mulher poderia fazer uma performance lançada no YouTube. Imagina a performance, fã, no Grammy. Há anos que a Ariana não vai no Grammy, fã, que ela pegou o Hans lá do negócio do Thank You Next, fã, que não ganhou em 2020. O prêmio. Que veio lá a Billie. Ai, coitada, fã. Não nem julga a Billie com o álbum da Billie, é bom também. Mas, tipo, até a Billie reconheceu que o Thank You Next merecia ganhar. Como é assim? Ai, atentado. Então, em 2019, tanto a Billie, tanto a Billie... Billie que... Billie Eish, menino. E a Ariana lançaram dois álbuns, né? Cada um no seu respectivo álbum. Ai, só que a Billie ganhou o prêmio de álbum do ano em 2020, antes da pandemia. Só que até a própria Billie reconheceu que o Thank You Next é mais icônico, que o Thank You Next deveria ter ganhado. Olha, fã, não sou a arianeita, mas reconheço que esse álbum Thank You Next aí, que tem aquela música Caio Imagem, merecia ganhar. O nome da música. Caio Imagem. É, e tem aquela também com o nome complicado, é sei lá o que, Friends. Girlfriend. É isso aí mesmo, sei lá o que da Body. Enfim. Ai, fã, eu não sei nem falar Girlfriend. Ó, é Break Up Your Girlfriend and Body. É o que, fio? Break Up Your Girlfriend and Body. Break Your Girlfriend... Para de rir, menino. Desculpa, porque é um nome muito dojo. Enfim, é cumprido, né? É, fã, é muito cumprido. Enfim, gente, vocês ficaram putos porque eu não fui indicado? Ai, fã, nem fiquei muito... Rony Moon merecia, merecia, mas eu queria mesmo dar e foi o remix, fã. Mas, enfim, né? Eu acho que o The Weeknd não ia nem pisar o super lá no Grammy, que ele é de mal com o Grammy também, né, fã? Pois é, né, menino? Que o Grammy sabotou ele. Ai, fã, que ele não ganhou o prêmio. Ai, fã, esse Grammy é uma patóia. Vou ter que calar minha boca. Olha só, gente, Fuck Rave foi indicada para... Gente, quatro, quatro, quatro categorias do Grammy. Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo, Best Music Video e Back 4 More foi indicada para Best Pop Duo Group. Tá, gente? Enfim, se ela conseguiu tudo, assim, porque aí ela foi pré-indicada, mas não significa que ela foi, de fato, indicada. Mas acho que a Anitta deve ser indicada por alguma coisa. Eu acho que Fuck Rave foi uma música que foi muito bem aceita lá dentro, principalmente após o VMA. Eu acho que ela vai ganhar alguma indicação com essa música, sim. Vamos aguardar. Fica ligadinho que daqui a pouco eu te encontro, tá, gente? Para a parte 2. Daqui a pouco.